Oi gente, tudo bom? Ó, esse aqui não vai ser um vídeo comentado, tá? Eu só tô aqui mesmo pra fazer uma introduçãozinha aí pra vocês e dizer que finalmente a skin da Milena do MK2 voltou pra loja e é claro, né? Comprei, eu tava esperando até agora essa skin porque quando ela veio da primeira vez eu não consegui comprar porque eu não tinha cristais, mas agora finalmente eu tinha e voltou pra loja e já adquiri ela e também eu espero que a skin da Scarlet Russa também volte mas não agora porque eu tô sem cristais mas tomara que volte, né? E é isso, gravei umas partidinhas com a skin do MK2 aí e eu espero que vocês gostem, não deixem de dar o seu like, tá bom? E também, se for possível, compartilha esse vídeo aí mostra o canal pra um amigo, pra uma amiga o canal deu uma decaída drástica, né? mas foi por conta da morte do MK11 mesmo, né? mas cheguei aí aos 18k agora aí vamos lutar pra chegar aos 19k, né? e é isso, gente, já deixa seu like aí se você é novo, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve e é sobre fiquem com as partidinhas que tá bem legal did Baraka e Katana get bussid? such a coupling is impossible O que há uma vontade, há um caminho. Rádio 1, luta! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! 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 Ah! 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 I will crash you! Round two, fight. Ah! 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 Tchau! Tchau! Tchau!